Seja muito bem-vindo a mais um vlog, eu sou o Rodrigo Bael e seja bem-vindo a mais um vlog. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar. Não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Rodrigo Baião, ó, que lá eu posto todos os dias minhas histórias e compartilho a minha vida mais de pertinho pra você ver. Aqui nesse canal a gente fala sobre audiovisual e eu compartilho a minha vida nos vlogs de hoje. Agora, cheguei no escritório, vou tomar o meu cafezinho embolado, hoje eu fiz o café na Nespresso. Eu contei pra vocês o problema da Nespresso, deixa eu contar pra vocês. A nossa Nespresso, ela tava com um probleminha, aquela vídeo fábrica com esse problema. E aí, enfim, era um problema nela, eu liguei pra assistência técnica e a assistência técnica da Nespresso veio aqui para resolver o problema. O técnico veio, desmontou ela, mexeu nela e depois ele foi testar. E o problema não tava fazendo mais. Sabe aquela vez que você fica com um cara de tacho na frente do cara que fala... Tava acontecendo até há pouco tempo atrás. Todos os dias acontecia esse problema. E quando o cara veio aqui, não funcionou. Quer dizer, não teve o problema. Enfim, não sei se foi quando ele abriu e aí resolveu lá o problema, mas a máquina tá funcionando, tá zero bala. Uma belezinha, calou minha boca e está funcionando. Isso é bom, isso é muito bom. Cafezinho. O cafezinho pra começar bem o meu dia. Aquela velha frase, antes do café é o nome expresso. Mas no caso funciona bem quando é expresso. Eu tô bem feliz porque a gente chegou em mil inscritos. Há muito tempo eu queria chegar em mil inscritos. Depois de muito trabalho duro, muitos vídeos feitos toda semana aqui, três vezes vídeo na semana. A gente chegou a mil inscritos. Na verdade hoje a gente tá com mil e três inscritos no dia que eu estou gravando esse vídeo. E assim, eu falava alguns vídeos pra trás e eu não esqueci disso, tá? Eu falava que quando a gente chegasse em mil inscritos, eu queria fazer uma call com vocês, trocar uma ideia, passar um tempinho lá conversando no Google Meet. E eu não esqueci. Apesar de eu não ter falado mais, eu não esqueci. Então eu queria marcar e agora, neste exato momento, se você tá assistindo esse vídeo na quarta-feira, eu mandei uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram pra marcar o dia com vocês pra gente poder fazer essa call. Então se eu fosse você e quer participar, conversar comigo, trocar uma ideia, entra lá no nosso grupo do Telegram que eu botei lá agora pra gente poder marcar um dia legal pra todo mundo participar. E eu quero ver aquela sala cheia. Esse tripé que eu utilizo pra gravar o vídeo, ele é muito baixo. Então eu não gosto dessa posição que fica não, parece que vocês ficam muito baixos. Aí eu teria que me abaixar assim pra gente poder ficar na mesma altura pra conversar. Aliás, falando nisso, todos os dias eu faço isso aqui que eu estou fazendo. Eu entro num rastreamento aqui pra ver aonde que está o produto que eu comprei. Comprei os produtos aí pra chegar e comprei na Aliexpress, tá? Comprei no dia da Peixe Enchida Sexta. Postei lá o vídeo e comprei também. Então se você não aproveitou, eu aproveitei. Tem várias coisas lá daquele vídeo que ainda estão em promoção. E são as promoções muito boas. E aí eu fico muito ansioso. Se eu também é assim, eu fico muito ansioso quando eu compro um negócio. Todos os dias eu entro lá e fico rolando assim, ó. Pra ver se o negócio atualizou, se aonde ele está, se ele já foi enviado, se ele já está chegando. Se vai chegar hoje, se vai chegar amanhã. Mostra seu cabelo louco para os meus amigos. Olha, curtinho. Que bela. Que coisa mais bonita. Que coisa mais famosa. Que coisa linda, pai. Sempre é bom fazer as mudanças. E a gente volta e meia muda. Antes que você voltar alguns vlogs para trás, você vai ver que a nossa mesa já foi aqui assim. E depois tinha um negócio ali. E aí depois mudou para lá. Aí a gente veio para essa posição. Aí agora a gente mudou de novo. Porque a Letícia é uma pessoa muito, mas sim, muito, friorenta. Então o ar-condicionado, ele vem nessa direção aqui e bate bem na cabeça dela. E ela é muito friorenta. Então eu troquei de posição com ela porque eu ficava com calor e ela ficava com frio. Então a gente vê. Aqui ainda é frio. O quê? Aqui ainda é frio. Não, não é possível que esteja frio. Ai! Vê, você está com febre? Tá bom. Tá bom. Agora os sulistas piram. 25 graus. E ela está falando que está com frio. Tenho a ter minha vista. Que eu não conseguia ter a vista. Que a Letícia não abria isso daqui nunca. Agora eu tenho vista, meus amigos. Podemos ver a vista? Olha que vista bonita. A criança que habita dentro de mim não pode deixar passar. Isso aqui é muito bom, cara. Isso é muito bom. Eu estou utilizando agora, ultimamente, um novo método. Porque há um vídeo atrás eu comecei a falar que eu estava utilizando o método. Só que eu estou sempre mudando. Como vocês viram que a gente sempre está mudando as coisas. Então estou sempre tentando adequar melhor até a gente chegar num fluxo que funcione da melhor forma. E eu estava fazendo o famoso tudo que eu fiz. Certo? Eu anotava no caderninho tudo que eu fiz. Aí agora eu comecei a criar um método lá. Criar não. Eu peguei esse método lá de um vídeo. O Thiago me passou isso e falou que o Piramaykina tinha um vídeo sobre isso. Aí eu entrei no vídeo dele e vi. E adaptei algumas coisas para o meu uso. Então eu pego o meu caderninho e anoto as cinco coisas que eu tenho para fazer naquele dia. E as cinco coisas que eu tenho que fazer são as cinco coisas essenciais, sabe? Mas não são coisas complexas. Não adianta você botar um negócio que você deseja fazer e você não vai concluir. Então aí sua meta ali, o seu to do list vai ficar uma bosta. Porque você nunca vai conseguir concluir nada. Com isso, eu anotei hoje seis coisas. Porque uma aqui era sobre pesquisar um negócio só para eu não esquecer, né? Então eu já fiz essa parte. E com as seis aqui eu já fiz três coisas. E a gente está na metade do dia e eu já fiz as três coisas que eu tinha que fazer. Inclusive, está escrito aqui, ó. Claro. Claro. Gravar o vlog. É uma coisa que eu estou fazendo nesse momento. Então eu acho que já posso arriscar, né? Porque estou gravando o vlog. Então eu anoto nesse caderninho aqui. Muito pequenininho. Olha. Muito pequenininho. Que cabe dentro do meu bolso. Eu consigo levar para todos os locais possíveis. E a canetinha aqui. Muito bolada essa caneta. Gostei bastante dela. E agora faltam só duas coisas. E uma delas é a que você acabou de ver. Que eu estou editando naquele momento. Então, aquele take de drone, eu estou editando o trabalho. Então, estou quase acabando. Tchau. 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 Eu fiz um café com leite. Bom dia. Hoje estamos no dia seguinte do que vocês acabaram de assistir. Há poucos minutos para trás. E hoje eu estou no dia seguinte. Então, fiz hoje um café com leite diferente. Hoje eu fiz até muito café, tá? Então, café é para começar o dia. Hoje eu estou me sentindo meio estranho. Sabe por quê? Porque eu tenho uma parada dentro de mim. Que tem certas coisas que não casam, na minha opinião. Exemplo. Vocês estão vendo a minha camisa que eu coloquei hoje. Que é a camisa da Adidas, certo? E hoje eu estou com o meu boot. O meu Nike Air. O sapato, né? O meu sneakers de hoje é o meu Nike Air. Só que eu acho que isso aí não bate, sabe? Eu estou com a camisa da Adidas com o sapato da Nike. Eu acho que num caso, os dois aí, essas marcas rivais. Então, eu sempre fico pensando. Caraca, eu estou igual um idiota. Eu nunca coloco esse kit. Eu boto a camisa da Adidas. Eu boto o sapato da Adidas. Ou eu boto uma outra camisa, porque eu não tenho camisa da Nike. Eu boto uma outra camisa normal com o sapato da Nike. Mas eu nunca usei esse kit aqui. Estou me sentindo muito estranho. O que você acha disso? Você acha que realmente é coisa de maluco? Vou olhar aqui para os meus caros amigos. O que foi? Tirei meu anel. Vai. O anel que ela está usando esses dias. Dá uma de essa anel. O que você fala? Osvarovski. Que é do Kinder Ovo. Kinder Ovo é a mesma coisa que os Varovski. Só para deixar claro. Raposinha, olha. Deixa eu tirar. É a coroa dela. É melhor usar de anel. Kinder Ovo é igual aos Varovski. Aqui. A mesma coisa. E a segunda coisa, você pode mostrar meu look? Que eu falei que não estava batendo. Eu estou com o mesmo look de ontem, mas não suporta. O que você acha do look camisa da Adidas? Adidas e sapatos da Nike. Você acha que casa? Eu falei que não casa, na minha opinião. Casa. Só sapato. Mas são marcas diferentes, concorrentes. O pessoal que usa sneaker. E acha estiloso, essas coisas. E não gosta, eu acho. Que sono. Está chato o assunto? Não, esse povo é idiota. Caraca, beleza. É só sapato. Eu tive que trocar a bateria. Entendi. Então, o pessoal é chato, é isso? É. Eu não posso usar, mas acho que eu vou com uma C&A, por exemplo. Uma Renner. Não. Eu vou brigar. Não bate. São duas marcas diferentes, concorrentes. Você usa uma ou você usa outra. Eu não tenho essa de usar as duas. Claro que usa as duas. Tu comprou outra, usa o que tu quiser. Tu já está usando o cadarço de um com o outro, tá? Esse negócio. Essa parte, ninguém estava sabendo. Olha isso, me caguetando. Essa parte, ninguém sabia. Então, o que acontece? O meu cadarço, ele estava muito ruim, muito suado. Porque eu tenho esse sapato desde 2016. E eu não usava muito. Então, o cadarço ficou muito suado. E aí, eu peguei o cadarço de um outro sapato e coloquei. Só que aí, entra no mesmo ponto. Será que está batendo? Porque o Nike Air, ele tem um negócio cinza, de prateado, né? E o cadarço, ele tem dourado. Dourado com prata, não bate. Não, esse aqui está mais rápido. Estou lascado, minha. Sapatinho. Cara feia. E esse é o look. Vem mostrar essa câmera. Venha. Aí você acha que não bate, não? Não. Vamos no shopping? Vou trocar de roupa. O que você achou da gente completamente inscrito? Você ficou muito feliz? Fiquei, né? Você já agradeceu o pessoal? Obrigada, pessoal. E agora você pode pedir para o pessoal continuar se inscrevendo? Continua se inscrevendo, pessoal. E pedir também para o pessoal me seguir no Instagram, não você. Sigam o Elia no Instagram. E você não. Pessoal. Aí você fala, pessoal, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, finaliza o vídeo. Não. Eu vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Esse vlog, se você gostou, hoje foi um vlog só de felicidade, porque... Amanhã é o aniversário. Amanhã é o aniversário da Letícia. Então deixa um parabéns adiantado para ela aí. É, dia 30. Vai fazer 32 anos. Não, que isso. É. 22 anos. Eu vou terminar o vídeo de hoje por aqui. Se você gostou, deixa eu fechar aqui que eu estou chegando para perto da luz. Se você gostou, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque foi muito legal chegar a mil inscritos. Eu fiquei muito feliz e continuo muito feliz. Eu olho todos os momentos, todos os minutos, se já cresceu ou coisa do tipo. Não esquece de me seguir no Instagram, eu sou o Rodrigo Baião O. E entra lá no nosso grupo do Telegram para a gente poder fazer a nossa call e trocar a nossa ideia. E ficar mais próximo, eu e tu. Tu e eu. Valeu? A câmera está pesando. Está doendo o meu braço. Acho que eu vejo vocês no vídeo de sexta. Que é, Letícia? É, Peixincha de Sexto. Pode estar vendo o outro. Peixincha de Sexto. Está falando das promoções da AliExpress, que tem as promoções boladas essa semana que a gente vai mostrar. Até lá. Valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.